Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui, uma análise de contexto aí do mini índice, porque a galera às vezes está operando o mini índice, às vezes não entende muito bem como que funciona, onde ele está, ou não tem uma leitura de conceitos também, que é muito importante. Às vezes você olha também, a forma que você olha o mercado dia a dia aqui, de acordo com o seu tempo gráfico, o jeito que você olha, a construção disso aqui, você olha muito perto, muito longe, não entende o que está acontecendo no mercado. E aí eu vou tentar esclarecer aqui para vocês o que pode vir no mercado desse na sequência, a diferença de um swing trade e de um day trade, e como a gente aproveita esses movimentos diários. E a gente tem estratégia do Rota, que a gente opera, ela dá todo dia, ela é uma estratégia que você consegue operacionalizar todos os dias. Diferente de algumas outras estratégias que dependem de tendência, outras estratégias que dependem da região onde o mercado está. Nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês, que você olhando isso aqui, você vai falar para mim, a gente está no mercado consolidado, consolidou hoje e tal, o mercado andou de lado, tá bom. Mas por que e onde ele está? O que você tem que fazer? Então, quando você não consegue responder isso aí, você tem essa ferramentinha aqui, do zoom, você dá esse zoom negativo, você vai começar a procurar esse mercado, onde ele está, o que ele está formando, o que está acontecendo. Existem as teorias aí, existe bastante coisa que a gente tem que aprender quando a gente está estudando, para a gente entender como funciona esse mercado. Isso aqui nos cinco minutos, se eu jogar no tempo maior, vou jogar no tempo maior aqui num diário, por exemplo, eu vou jogar para trás, vou jogar num diário, vou jogar para trás, aí você vai começar a entender mais ou menos onde você está. Isso aqui é a queda da doença lá, né? Essa foi a queda da doença lá, antes, quando começou a ter os problemas aí, 2020, foi a queda, bem aqui, e o mercado ficou o quê? Consolidado, tá? Ele ficou consolidado nessa região. Mas você opera o day trade, tá? Você que opera o day trade, o mercado ainda está todos os dias apto para a gente estar operando, certo? E você que opera swing trade, você tem que esperar algumas situações para você trabalhar. Então, é diferente você fazer uma análise de swing trade e uma análise de day trade. Numa análise de swing trade, a gente, na quinta-feira, véspera das eleições, a gente fez uma compra aqui no fundo, quase no final do dia. Na sexta-feira, o mercado só continuou o movimento e aí abriu com um gapzinho na segunda-feira de alta e foi embora. Inclusive, passou e foi embora. A gente foi e caminhou para o nosso swing trade. Então, qual é o contexto disso aqui? O contexto é o seguinte, o mercado é uma onda, você vai ter uma onda dentro da outra, sempre vai ter que analisar dessa forma. Só que isso aqui é uma análise. Isso aqui é uma análise. Isso aqui que você vai ver aqui é uma análise, não é a operação em si. Você vai ver que vai ter uma onda dentro da outra e vai diminuindo, e vai diminuindo, e ela vai diminuindo, entendeu? Então, você tem uma onda dentro da outra. O que você lê e o contexto que você está nessas ondas que ele vai fazendo aqui é o que define qual é a sua operação no momento. Então, aqui, a gente tem que pensar o seguinte, mercado está dando alta, legal, a gente tem que estar comprado com ele. Ah, mas ele consolidou. Por que ele consolidou? Se a gente puxar uma linha de tendência aqui, lá no topinho, lá no máximo do topinho, eu acho o topo máximo aqui e acho onde ele vai segurar. Ele vai segurar aqui, nesse topo anterior aqui. Ele vai segurar bem nesse topinho anterior. Vê certinho onde ele vai segurar. Você vai observar que esse mercado aqui, ele simplesmente está chegando no teste de uma linha de tendência. Ele está num canalzinho de baixo, o mercado está caindo. Está caindo. Chegou no meio do movimento e está tentando o quê? Buscar uma alta, certo? Está tentando. Para buscar essa alta, é necessário o quê? Para uma mudança de tendência, é necessário um rompimento. Então, você vai avaliando onde você está no mercado. Ele rompeu uma tendência, rompeu o topo anterior, fez um topinho mais baixo. Você está fazendo o quê? Você vai respeitar o quê? Esta tendência. Ele não rompeu o meio do movimento e a tua onda, a tua onda é essa. A tua onda de movimento seria essa, até ele não romper esse ponto. Então, quando você tem uma tendência favorável do seu lado, rompimento de algum topo e ele não confirmou o fundo aqui, a gente vai trabalhar dentro desta consolidação. Então, você avalia o contexto para você trabalhar o mercado. É necessário avaliar o contexto para a gente trabalhar o mercado. E aí você me fala, e na sexta-feira agora, que o mercado será que vai romper? Será que isso? Será que aquilo? Ninguém sabe, pessoal. A gente trabalha o quê? A gente trabalha, joga pertinho o nosso gráfico aqui. A gente vai jogando pertinho, né? Vou botar no 15 minutos. Só que eu já sei o quê aqui? O que eu já sei? Com uma linha aqui e com essas linhas de suporte e resistência, onde a gente comprou no swing trade aqui, a gente comprou no swing trade bem aqui, bem no pezinho. Na sexta-feira aqui, ele abriu e já continuou subindo. e aí abriu na segunda-feira depois das eleições e só subiu. Só subiu dois dias laterais aqui. Por quê? Porque ele chegou na máxima, ele deu alvo do swing trade. Só que ele foi dar alvo hoje. Ontem, quem quiserar ontem, né? Mas ele foi dar alvo hoje. É necessário você sair desesperado da operação? Não, você só sai dessa operação quando ele romper esse fundo dessa operação do swing trade. Então, a gente tem que entender como operacionalizar isso. Qual que é a grande dificuldade das pessoas? Às vezes o mercado está no movimento aqui e você quer bater um monte mais pesado. Aqui você pode ir levinho, você com 3 mil reais, ter 2.500 reais por contrato, acho que até 3 mil, depende do corretor, 4 mil, você consegue fazer uma conta de margem, conta margem, né? Para operar o swing trade. Se você faz a operação aqui, legal aqui, não precisava nem ser do ponto que a gente pegou aqui, mas daqui, por exemplo, quando ele faz o que é de continuidade, você entrou na operação, você deixou na segunda-feira o risco de perda de 700, 800 pontos para pegar alvo de 7.884 pontos. Isso, pessoal, quinta, sexta, quinta, sexta, segunda, segunda-feira. Então, assim, cadê? Quinta-feira foi aqui, dia 20, é, foi aqui, foi bem aqui, pegou bem aqui, foi até aqui mesmo, dia 3, isso aí, até aqui, 2 dias, 6 horas, isso aí, deu 3 dias, 3 dias de operação, no total, onde a gente pegou, deu quase 10 mil pontos. Aí você fala assim, porra, mas que legal, é muito fácil, não é fácil, foi tudo estudado. É, você tem que calcular o que? Imagina só, você quer usar o, noções de swing trade para o day trade. Legal, eu vou querer fazer uma, uma venda amanhã. Aí eu falo para você assim, você quer usar noções de swing trade ou você quer usar a especialidade do day trade? Aí que está a charada, por quê? Se ele cair dessa região aqui, a gente vai vender. Por quê? Porque no day trade a gente pode pegar uma correção, tá? No day trade, ou às vezes a gente pega uma correção que o mercado pode continuar a tendência de alta e vir testar esse ponto, inclusive ele romper essa região aqui e seguir a tendência de alta. É o que pode acontecer, porque ele não rompeu fundos ainda, tá? Ele não rompeu fundos, só que ele marcou na consolidação o quê? Topos e fundos, tá? Isso é óbvio, é claro, olha aqui, eu tenho topos e fundos aqui, certo? Eu tenho topos e fundos aqui, o mercado está consolidado, zona neutra, tá? Então, quando a gente entende um pouco disso aí, entende e trabalha com clareza do que está fazendo, a gente provavelmente não vai ter perdas e não vai querer achar tendência bem no meio da consolidação. Se você que está nesses dois dias para trás enfrentando alguma dificuldade, você vai perceber que você não prestou atenção que o mercado está exatamente no meio da consolidação, ele não tem lado. Ele precisa estar rompendo essa região ou rompendo essa região para ganhar o quê? Uma tendência de baixa e aqui para dar continuidade da tendência de alta. Aí você vai me falar, eu vou falar para você, ah, mas você vai vender e tal. Se falar para você que você tem que vender, aqui, hoje ele deu uma porrada para cima, a gente tem a venda pontual ali, a gente tem a venda de estratégia pontual aqui, inclusive eu tinha até mais alvo para baixo, mas ele terminou com 1.298 pontos. Essa nossa venda, ela tem um stop, ela tem um stop aqui de 130 pontos, só que no swing trade, no swing trade você tem um stop de 1.200, essa é a diferença. No swing trade você teria que aceitar aqui, pelo menos, pelo menos aqui, pelo menos para fazer um negócio decente, um negócio normal, pelo menos uns 700 pontos, 710 pontos. a nossa estratégia do day trade, a gente entra aqui com um stop de 136 pontos, uma reentrada, um primeiro alvo aqui de 400 pontos, onde você pode fazer um dinheiro, realizar um lucro, inclusive com mais contratos, e a gente entra com a segunda operação aqui, a hora que ele vem de novo, a segunda operação aqui, com mais 400 pontos. então você não precisa assim, ah, eu vou usar, se você usar a estratégia de swing trade aqui, não dá legal, você vai perceber que quando o mercado está assim, todo mundo fica quietinho, o cara não se arrisca a falar para você, não, é isso, é aquilo, tal, a gente todo dia no EAD, a gente fala, o cara pergunta para mim, para onde vai o mercado assim? Consolidação, a gente vai trabalhar a consolidação, todos os dias aqui, a gente trabalhou aqui, abriu, a gente esperou ele testar, fez a compra, pegou nosso alvo, fez a venda, pegou nosso trade, por quê? Porque a gente trabalha assim, o day trade, parece assim muito fácil, quando a gente está falando, mas a gente, num dia como hoje, que foi super volátil, ele vem aqui, nessa região aqui, ele fica tirando a gente, por quê? Ele está exatamente no meio do movimento, ele vem, ele não consegue ultrapassar essa região, aí a pessoa não entende, às vezes, por que será que está assim, por que ele não vai, e o mercado ficou travado, por quê? Porque ele não tem lado, há uma disputa muito grande, apesar de, de ter muita compra hoje, realizando, e muita compra entrando, e realizando bastante, começou a eliminar os contratos todos aqui, então assim, a pessoa não entende o que está acontecendo, é uma região de compras, aqui é uma região de vendas, você tem que dar preferência para compras, nessa região, nessa região, todos os trades que você vai fazer aqui, preferência para compra, achar, mas eu tenho um trade aqui, que dá uma venda, então, mas você só faz compra, por quê? Porque é onde você vai ganhar dinheiro, mais fácil, se bem que aqui no meio, eu falo a real para vocês, esses dias assim, o cara que não sabe operar, ele ganha dinheiro, tá? Sinceramente, por quê? Todo o movimento, ele mesmo que errar, ele volta até 75%, ele não volta nem 50%, nem rompe topo, nada, ele anda, volta 75% ou mais, ou 100% do movimento, ele anda, volta bastante, ele anda, volta bastante, andou, voltou, além do ponto de rompimento, então assim, o cara errar, faz uns preços em médio aqui, o cara é o reizinho, até o mercado sair dessa região, aí volta o problema, tá? O cara às vezes ganha 1, 2 dias, quebra a conta amanhã, por exemplo, como assim amanhã? Amanhã é o seguinte, pessoal, só para vocês entenderem o contexto, se eu quero fazer swing trade, imagino que eu vou fazer o swing trade, eu penso o seguinte, enquanto ele não romper essa região aqui, enquanto ele não romper essa região, eu penso em compras, então, só que eu vou comprar aqui no topo, onde o mercado está, uma zona de proteção, não sabe onde vai? Não, ou eu vou comprar rompimento, ou eu vou esperar uma situação de acúmulo aí, para eu tentar pegar ele do começo, e depois aumentar ainda mais minha mão, e continuar com ele, depois que ele dá um outro sinal para mim, outro gatilho aí, para mim fazer a operação, então eu tenho uma compra no início do movimento, uma compra de rompimento, tá? No forex, por exemplo, a gente tem o sell limit, e o sell stop, ou o buy limit, buy stop, quando vai comprar, é, buy stop, né, isso aí depois eu explico, se você quiser, assiste aí, forex, aula do zero, Shake Trader Pro, que você vai entender tudo isso aí, que eu explico lá para vocês, tá? que é, no caso, a compra de suporte, ou a compra do rompimento, no caso, compra no suporte, ou a compra no rompimento, e a gente usa muito isso aí no forex, por quê? Porque a gente opera o day trade, então o que pode acontecer amanhã, aqui, que você tem que tomar muito cuidado, o mercado, ele ainda pode, estar numa região, onde ele ainda está acima da linha, ele lateraliza um pouco aqui, puxa você, você feliz da vida com a compra, tá feliz, ainda tá dando compra, pau na cara, pau na cara, e aí, ele pode continuar até mais, tá? Essa porrada aqui, que é o maior medo de todos os traders, tá? Porque daí, você está querendo comprar, dá todos os sinais de compra, ele dá uma porrada muito forte, aí ele está num suporte, porque aqui é um suporte, não sei o que, aí você vai, ele vem com tudo na tua cara, e é onde você entrega, todo o seu dinheirinho, que aqui parecia que era fácil, se você não entende nada, ele vai e volta, você reza, ele volta, isso se você não se alavancar, porque se você se alavancar, aí o mercado toma o teu dinheiro, depois ele volta, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado em dias como esse aqui, tá? Ele pode ficar consolidado sim, tá? Só testou uma vez, ele pode ficar consolidado aqui ainda mais um pouco, o problema é se ele volta, se ele romper de uma vez aqui, caindo, tá? se ele só ficou aqui na zona de proteção, não nem testar aqui o rompimento, vai embora, né? Essa queda, se for uma queda muito rápida, tem que tomar muito cuidado, tá? Então, é diferente, você vai reparar que é um dia de compra, dois dias aqui, um dia de lateralização é diferente, dois dias de compra é diferente, você não consegue fazer vendas, aqui você vende, compra, tudo dá legal, tá? Hoje não, hoje é mais pro lado da compra, né? Mercado aqui, aqui deu certo a compra, aqui dava até certo um pouquinho, né? Mas aqui não, aqui eram mais compras hoje, apesar de, aqui nessa, nessa última, quando ele deu uma porrada de venda aqui, foi aqui, deu muito legal, né? Essa primeira venda aqui, deu muito legal, mas você tem que tomar cuidado com esse direcional agora, tá? Se ele chegar a romper, ele vai pra ficar, pra manter e mostrar a consolidação, ele sai um pouco da linha, sai um pouco do fundo, pode ser que ele volte, tá? E continue a tendência. Então, é muita coisa, e daí ele vai direcional, te complica a tua vida, tá? E você se perde. Por isso que é interessante entender onde a gente tá, pra ver o que a gente vai fazer pra frente aqui, tá? É interessante demais entender, pra gente continuar na nossa tendência, continuar na nossa tendência, ou trabalhar os melhores pontos pra gente fazer vendas, tá? Então, a gente vai ter que avaliar bem, ou não fazer besteira no rompimento dessa, dessa região aqui. Esses pontos aqui são pontos, são poucos pontos, tá? Isso aqui eu coloquei agora, é a linha de tendência de baixa, a última ali, que vai limitar a região que o mercado vai inverter, vai continuar a tendência de alta, e esses aqui, esses dois pontos aqui, são os pontos de suporte de resistência maior, macro, tá? Então, esse aqui é o movimento possível, todo calculado, tá? De repente, assim, ah, eu quero fazer uma compra, tal, beleza, tem uma região de compra aqui, aqui você tem um stop. Todas as operações que a gente faz, a gente tem que ter um stop definido, tá? Por quê? Porque o mercado, ele pode surpreender, você tá com uma tendência muito forte, você vai falar, ah, não, porque tá assim, eu vou fazer uma compra, e o mercado pode surpreender. Por isso que a gente tenta fazer o mercado, trabalhar o mercado específico no day trade, e não misturar noções de swing trade, ou de indicadores de swing trade, pra day trade, que não dá certo. Se você, de repente, ficar olhando a média móvel aqui, não vai dar muito legal, né? O mercado que é de lado, ele cruza a média pra um lado, cruza a média pro outro, cruza a média pro outro, ele não te dá uma noção exata, do que você precisa, pra tomar a melhor decisão. Tá? Então, é muito importante a gente não misturar swing trade com day trade. Tá? Parece muito fácil, na hora de fazer essa venda. Não, é muito fácil. Sim, pra quem sabe, é muito fácil. Tá? Aqui, o cara tiver um pouquinho de conhecimento aqui, ó, se chegar a romper forte aqui, é fácil. Se o mercado não romper forte, a gente vai ter que aguardar ele testar essa região aqui, ó. A gente aguarda ele testar essa região, aqui é onde a gente pode entrar, fazendo uma correção forte, ou não precisa nem entrar aqui. Espera ele terminar, você ter uma venda de rompimento, ou o mercado chegando aqui, ele dando um sinal aqui, a gente entra antes do rompimento do fundo, com o estopinho barato aqui, para um primeiro alvo, primeiro alvo, onde ele lateraliza, protege no zero, e a gente segura até alvos para baixo. Aqui, é necessário tomar muito cuidado. Apesar de toda a consolidação, e a gente tem um mês de, de, negócio de eleições, tudo pela frente, então, todas as, toda vez que ele se encontra nessas regiões, ele segura muito, nesse topo, segura muito, nesse fundo, podendo, podendo ultrapassar um pouquinho, mais, um pouquinho menos, mas ele fica, parado aí, tá? Então, sucesso para vocês amanhã, tome muito cuidado, entenda que o mercado está, numa zona neutra, por isso que o mercado, ele fica, parece que fica difícil, parece que ele anda pouco, parece que às vezes vocês se complicam, parece que vocês não estão sabendo operar, não estou falando da galera que está comigo, mas a galera que está indo no YouTube, a galera que está chegando agora, a galera que está comigo estudando, a gente estuda estratégias, para quê? Para eliminar o psicológico, eliminar esse efeito psicológico, né? Você não vai eliminar o seu psicológico, você vai eliminar o efeito, que te paralisa na hora que fazer uma operação, você vai entender estratégia, onde você vai colocar um stop, calcular quanto que vai dar o seu loss, se vale a pena, se bem que, quando você tem um stop, às vezes grande aqui, e deixa, e você calcula quanto que ele vai andar em drawdown, negativo, se você entrar mal, o que acontece? Iniciante faz isso, né? Entra mal na operação. A maioria das pessoas, que não tem experiência, entra muito mal, porque quer entrar no mercado, quer abrir a plataforma, não, eu vi ali, agora é isso. E não é assim. Dá para você juntar, três, quatro, cinco fatores ali, você conseguir fazer dinheiro. Mas, numa situação dessa aqui, não tem como você avaliar um mercado legal, para você fazer grana, a não ser que você tenha estratégias específicas, aqui, para ganhar dinheiro. E tem stop, tá? e aí tem stop. Não é, aí tem rompimento, aqui não tem rompimento. Você vai, ah, tem um rompimento, que esse trade foi muito bom, que ele deu essa pancada e voltou, tal, foi muito bom. E falar que tem pessoas que não conseguem fazer isso aí. Esse trade aqui, por exemplo, de hoje, tem pessoas que se atrapalham nisso aqui. Aqui, a gente fez isso aqui, o trade de hoje aqui. Aqui, o trade de hoje. Então, você está vendo? A gente joga pertinho o gráfico. A gente joga o gráfico pertinho, entende que está consolidado, entende, a gente entende que tem um, aqui em cima, resistência, suportinho, mas o mercado está ali, lateralizando, não chega nem lá em cima, nem ali embaixo, não tem lado. E aí, como que vocês se viram? E a galera minha, por que a galera minha já chega comprando aqui? Já faz parcial, já faz alvo, espera testar aqui, esse ponto aqui, faz venda aqui, parcial aqui, alvo aqui, alvo aqui, desculpa, alvo aqui. Como é que a galera bate meta aqui? Tenta uma vez, se o mercado subir um pouquinho aqui, toma stopinho, stopinho curto. Stopinho aqui, stopinho da turma aqui, estava aqui. stopinho da turma aqui, estava em 160 pontos, para trades de, para trades aqui de, ele pagou parcial só aqui, ele pagou só o parcial, para trades de 289, ele não pagou total, ele só pagou parcial aqui, tá? E aí, depois deu outra compra, essa compra a gente fez junto, pessoal, essa comprinha aqui, a gente fez junto com o pessoal, essa compra até esse alvo aqui, deu 700 pontos, tá? E aí, me perguntaram na sala, e Sheik, onde que a gente vai fazer a compra? Aí, eu bem, né, eu tenho que explicar para a pessoa, você não comprou nessa região, você não comprou nessa região aqui, você não vai comprar aqui, por quê? Aí, em seguida, eu explicando isso aqui, falei, você não vai comprar, por quê? A gente tem uma estratégia, que você pode fazer do celular, com o stopzinho aqui atrás, dois parciais, e um alvo definido aqui, que você deixa lá, mercado trabalhando, se ele passar, você tem um stop, senão você ganha tudo, o stop, pessoal, a gente está trabalhando muito isso, com as pessoas, as pessoas vêm para o mercado, acham que tem que fazer preço médio, alavanca demais, não entende um plano, em cima da conta, por isso que vocês verem esses relatos, das pessoas, o quê? Ah, eu estou ganhando dinheiro, estou vivendo isso aqui, por quê? Aprendeu a perder, aprendeu a ganhar, aprendeu a entender o mercado, e aprendeu a respeitar o dinheiro, que é o mais importante, tá? Além de leitura, além de entendimento, de tudo isso aqui, você não é só um candlezinho, não é só bookzinho, não é nada disso aqui, não é um combo, é tudo, quanto mais você entender, só que dentro de ações específicas, você vai ganhar dinheiro, tá? Se você não entender isso, você vai querer buscar a perfeição, o tempo todo aqui, você vai perder dinheiro, aí você vai ficar igual esses caras analistas, que querem te vender financiamento, é, financiamento não, é investimento, né? Por quê? Porque investimento é super fácil, você pega aí a corretora, você vai lá em, por exemplo, Nova Futura, você pega o carteiro recomendado a Nova Futura, tá pronto lá, é só avaliar lá as ações de carteira recomendada e comprar, o pessoal, um time lá fez uma, escolheu as ações melhores, você compra, por exemplo, as três ações, três ações que eles deram lá, uma em dois dias deu 10%, outra deu 10%, outra deu 6,5%, eu comprei, aí eu vi lá, pô, mas é bastante coisa, é 1% e tal, então é isso, três dias, deu isso aí, pode ser que no final do mês, se você deixar o mês inteiro e tal, depende das suas metas, pode ser que ele anda lá para 10, 20 e volta para 3, termina com 3, então você tem que saber, por isso que a gente estuda mais com os caras, porque em vez de você, e uma das coisas que eu tento, eu ensino os caras, eu acho que é legal, depois que você ganha dinheiro, investir mesmo, ter dividendos, ter tudo isso aí e tal, mas cara, se você começa a entender, que você consegue fazer 2, 3, 4% aqui, todo dia de um capitalzinho pequeno, que você nunca vai fazer isso aí, com ações, por quê? Porque o seu capital, você vai botar lá, você vai ter que comprar bastante ação, para começar a render dividendos e tal, e aí com pouco dinheiro, você vai vendo em porcentagem, por exemplo, você vai botar 200 reais, 1%, 2 reais, você vai fazer o que com 2 reais? Ah, mas eu vou fazer isso aí, durante 10 anos, é bonito, a história é bonita, a história é bonita, eu já sou investidor, há mais de 13 anos, então a história é bonita, mas não é assim que funciona, hoje você quer uma coisa, daqui uns 3 meses, você pode estar querendo outra coisa, tem muita gente que é assim, o brasileiro é assim, é só ver o negócio de eleição, cara, há um ano atrás, há 2 anos atrás, o nego metia o pau no PT, achava que o PT estava morto, em 2019, 2018, o PT era ladrão, era tudo morto, hoje os caras, o outro que é ladrão, então muda tudo, os caras mudam de pensamento, a mídia leva você para, cada um leva para um, entendeu? Então assim, as pessoas esquecem das coisas, modificam os pensamentos, então investimento, é um negócio que, investimento, bolsa, tudo no geral, é uma coisa que você tem que pensar o seguinte, eu vou fazer a longo prazo, eu vou começar a aprender, para não é, você não vai resolver a sua vida de um dia para a noite, mas você vai entender, para quando aproveitar, quando ter oportunidades, você aproveitar, se vinha a ter algum problema, aqui, amanhã, o problema que eu estou falando é assim, você, de repente, quer comprar, quer vender, fazer um monte de besteira, igual normalmente, a pessoa que não sabe nada faz, você saber se virar, por exemplo, você sabe, se der um candle grande, começar a dar uns candles grandes, você sabe o que você vai fazer? Ai, deu um candle grande, né, nossa, você sabe, você vai aprontar nele, o que você vai fazer aqui? Se ele fizer um candle grande, tal, você entende, o que ele vai fazer? Então, é isso que, é isso que a gente tenta mostrar para vocês, você entender o que você está fazendo, tá, você entender o que você está fazendo, porque aqui não tem nada, a hora que ele rompe forte, uma região dessa, por exemplo, a gente começa a configurar a nossa entrada, entendeu? A gente começa a ver e configurar a nossa entrada, não estou falando que ele vai fazer isso, mas você vai saber o que você vai fazer, em vez de você fazer o que todo mundo faz, o que todo mundo faz? O mercado está caindo, o cara está achando a compra, está querendo comprar, o mercado está subindo, o cara está tentando achar onde vende, por quê? Porque você é o melhor, o pensamento é assim, você é o melhor, você tem o carro melhor, sua esposa é melhor, sua casa é melhor, seu sapato, seu tênis é melhor, seu celular é melhor, e aqui na bolsa, o pensamento nosso é o seguinte, a gente vai buscar uma oportunidade, e a gente sabe que a gente pode falhar, e a gente vai lidar com uma perda, com um ganho, e terminar nossos dias bem, tá bom pessoal? Espero que esse bate-papo aí tenha ajudado vocês, e principalmente tome muito cuidado aqui, mercado consolidado, espero que tenha esclarecido esses pontos de swing trade, como a gente consegue aproveitar essas altas, esses swing trade, esses movimentos aqui, é bastante coisa, não é todo mundo que aproveita isso aí, não é todo mundo que investe, não é todo mundo que se arrisca, mas quem se arrisca, acaba tendo resultados legais, quem estuda um pouquinho, não precisa estudar muito, tem que entender algum detalhe, a gente passou para vocês aqui, essa noção aqui, de quando o mercado está consolidado, e as possibilidades, e o cuidado que a gente tem que ter aqui, para não se complicar no mercado, as possibilidades, e tudo mais que a gente vai avaliar, para a gente não se complicar aí no mercado, tá bom pessoal? Estamos juntos, amanhã estamos juntos lá na EAD, a gente vai seguindo junto aqui, fazendo a nossa grana todo dia, e terminar nosso mês aí, nosso ano legal, até o Natal, fazer uma caixa legal aí de dinheiro, vai ter dias ruins, vai ter dias muito bons, espero que amanhã seja um dia excelente, valeu? Tamo junto, abraço, e até a próxima, sucesso para todos vocês aí, que estão entrando na bolsa, que estão vindo para o day trade, que são investidores também, vamos para cima pessoal, aqui é todo mundo igual, uns, só estão num barco de frente do outro, o mar é igual para todo mundo, o banco está aqui, está todo mundo aqui, o mar é igual, o barco, só que é diferente, um está num caiaque, o outro está num iate, o outro está num transatlântico, é desse jeito, tá bom? Tamo junto, abraço, e até a próxima, valeu pessoal. Te amo caralho, te amo pra caralho, você é foda, moleque, não, tábileza, não, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma